Música Foi concedida a medalha Tiradentes a Coronel PM Priscila Azevedo Barleta, chefe da Coordenadoria de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro. A iniciativa foi do deputado Alexandre Kinoploch. Foi a única mulher brasileira a ser condecorada pela presidência dos Estados Unidos através da Michelle Obama. Então, a história dela diz por si só, tão nova, já coronel no maior alto posto da Polícia Militar. A Priscila é fantástica, uma pessoa humilde, uma pessoa carinhosa. Então, é um dia muito feliz para mim. É um desafio diário ser policial militar aqui no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande a gente poder contribuir e ajudar de forma específica que é o trabalho que hoje eu desempenho, que é atuar nas comunidades do Rio de Janeiro. Ter esse reconhecimento por parte da própria comunidade. Hoje aqui eu tenho algumas lideranças de favelas que têm UPP e de favelas que não têm UPP. A homenageada ganhou diversos prêmios internacionais por bravura e integridade. Foi a primeira mulher a comandar uma UPP na comunidade Santa Marta, zona sul do Rio. É formada em Direito, tem especialização em Polícia Comunitária, pelo sistema Coban e de Seguritá Ciudadana, em Israel. Entrou para a PM na década de 90 e passou por diversos batalhões e unidades operacionais. Foram oportunidades que Deus e a Polícia Militar me concedeu e eu sou grata por tudo isso. E hoje, através de todos os desafios que a gente vive diariamente no Rio de Janeiro, eu fico muito feliz com esse reconhecimento aqui do trabalho não só da Priscila, da Coronel, mas de todas as equipes onde eu pude passar e liderar. Legenda Adriana Zanotto